Fala, galerinha! Hoje apresentamos os melhores intents da live de vendas do Tiozão Parte 4. É isso que eles vão fazer. Mano, eu fiquei um tempão procurando essa porra dessa arminha aí. Apareceu lá, peguei. Agora aparece uma com caixa. 250. Oi, saiu o Melen gostar, hein? 250. Vamos fazer uns curto. Boa, Tomacini! Ele deve ter já, é viciado nas arminhas. Não aparece, mano. Nem aí, nem no Gilão. É o seguinte, pessoal. Gran Turismo 2, Senna. Isso aqui... Então, é o Gran Turismo 6, né? É. Então, eu não sei como é que é o do Ayrton Senna. Eu tenho um 6 aqui. E é uma réplica. Ó, tem um peso foda. Certo? E vem o suporte. O que que acontece com essa arminha? Ah, tenho, tenho. É padrãozão. Então, eu tô querendo fazer coleção de Gran Turismo também agora. Mas assim, eu só quero um só. É de um artista franco. Eu tenho já o 2. O 6 eu não tinha, tá vendo? Beleza? Então, é... Os de Play 1 são... Não vou dizer que são os mais difíceis. Assim, ó. O de Play 1 são os mais difíceis da linhagem padrão. Eu só tenho o Gran Turismo 2. Eu só tenho o Gran Turismo 2. Que é japonês. É o preto. Não, ele é japonês e é um bookzinho maneiro pra caralho. Que vem a foto dos carros. Não, então, qual que é a parada? Se o Street Bot der certo, chat, eu consigo um investidor foda. Mano, isso aí é maneiro. Esse aqui é a caixa de Pandora. É a caixa de Pandora. Puta que o pariu, mano. Quanto é que ele vai botar essa porra? Não, não, não. Imagina que ia ser mil e pouco. Mil e duzentos reais. O cara da capa parece que é o baú aqui? Mil e duzentos. Putz, calma aí. Dead Rising. Primeiro eu vou sem mostrar essa daqui, ó. Dead Rising 2 High Stakes. 750. Ah, o que que tem dentro? É de 360? Não mostrou. 750 Dead Rising 2. Pra ele falar que não vai mostrar é porque deve ter alguma coisa foda lá dentro. Olha lá, ó. Agora ele vai mostrar. É uma maleta? É de 360? Ah, é bagulho de poker. 750. Vem o jogo? Vamos jogar poker. Dois baralhos lacrados, as fichas lacradas, tudo certinho. É, aí o cara tem que ser ou muito fã de Dead Rising ou muito fã de poker. E ainda vem na maletinha. Eu sou fã de Dead Rising. Só tinha um, Buchaners? Caralho, eita. Eu, eu. Se perguntar, tá ligado quem leva, né? Ah, é bom. E o jogo ainda tá lacrado. Ah, é play. Ah, é play. Porra. Então, Dead Rising 2, 750. Se fosse de 360, eu ia pegar agora. Tira. Tira, tira, tira. Esse é foda. Esse é absurdo. Esse aí vai ser uns dois contos, mas não. É, Killzone? É. É. Caralho, com certeza, mano. Cara, hein? 650. Puta que pariu! Pegou, né, Lud? Vai, Lud! Porra! Baratíssimo, mano! Parabéns. A gente nem queria. Parabéns. Ó. Na outra vez... O que eu comprei mesmo, chat? Da outra vez... O Feibon. Pode confiar que parcela no cartão, irmão. Vamos lá. Da outra vez que esse item... Caralho, esse foi dado, mano. É um item bosta, não presta... Ah, o do Halo agora, lá. Olha o Halo aí, Rato. Mano, o plástico aqui tá rasgado. Beleza? O gato mijou nele. Só pra eu não pegar. Mano, e o Action Figure aqui é mó bosta, né? Beleza? Criticou, criticou, criticou. Eu não curto muito o Action Figure aí, velho. O jogo é mal feito. Eu também não, Marco. Era de um jogo que eu curto. Aí a coisa muda. Mano, a questão vai ser assim, em japonês, ó. Tá vendo? Em japonês. Vamos ver. Não, nem fudendo. Esse aqui é rápido, hein? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Foi na coleção do tio, porra! Ei, caralho! Esse ritmo, eu não quero essa merda aqui também. E também é caro essa porra. Mil e cem. Sem graça. Mil e cem, mil e cem. Sem graça. Mil e cem. Ritmo, mil e cem. Coisa. Caralho, Marco. Levou o ritmo também. Caralho, eu falei pro patinete a manhã inteira. Falei, esse ritmo não vai sair. Quero ver sair o meu, meu parceiro. Eu também não quero, não. Pode ir. Pode comprar, chat. Pode comprar. O meu pode comprar. O meu item que eu aparecer aí, pode comprar. Pelo amor de Deus. O tiozão não tentou negociar contigo, não? Lógico que tentou negociar comigo. É mesmo. Vamos pra console, galera? Vamos pra console antes de vender o resto aqui? Não, não. Bora. Deixa eu ver. Ah, não, mano. Pô, tem um bagulho que eu quero ali. Vamos pro console, mano. Chega, né? Chega, né? Deixa a galera dormir aí. Mano, se sair o bagulho ali, vai ter tiro. Eu vou acabar com a live. Eu já vou entrar ali. Se alguém comprou um bagulho lá, eu já posso e vamos sair ali. Vai ter tiro, vai ter tiro. Isso aqui, isso aqui eu não gosto. Você tá ligado? Isso aqui é bosta. Isso aqui é bosta. Ó, é esse bagulho aqui, ó. Eu não jogo isso aqui, eu nem sei o que é isso aqui. Deve ser tipo capeta com nada. Chate! Aí, Lude. Um dos melhores jogos de Mega Drive. Se não, o melhor. 1.400. Não posso, Luiz. Eu tenho que ser justo, né, mano? Cockshot. Eu só posso comprar se passar. Se não passar, eu não posso. Mano, pior que eu joguei pouco Cockshot, mano. Mano, esse jogo é bom demais, mano. Se duvidar, eu vou botar ali pra jogar depois da live. Tinha um que eu jogava de Mega, que era do Pato Donald, mas não era Cockshot, não. Era um que ele virava ninja. Tá ligado? Qual que é? Ah, é pra Super Nintendo. É Super Nintendo? Não era Mega, não? Tem certeza? Eu não sei se tem pra Mega, não. Mas eu tô ligado. Qual é? Donald Duck Ninja. Eu joguei ele pra Super Nintendo, na real. Emprestado. 650. Nossa! Caralho, Kim! Muito ninja! É, ele tem pra Super Nintendo, mas ele também tem pra Mega Drive. Ah, eu joguei ele pra Super Nintendo. Maui Mallard. Maui Mallard, sei lá como a gente fala. É, que ele tem uma venda nos olhos, né? E um taco. É, ele é cego e vira um ninja. Isso, isso aí. Joguei esse daí. Mano, tem dois do Watch Dogs aqui, ó. Deixa lá. Caralho, 41 dólares essa porra. Cib, véi. O Watch Dogs do 360 do Xbox. Do Play 4 tá lacrado. Não é da loja. 3.700, muito caro. Esse aqui foi comprado pela loja. Não é lacrado. 1.500. Nossa! Só que agora é o seguinte, ó. Só que agora é o seguinte. Deixa eu dar um pontão nele. Assim que eu achar minha... Eu comprei três calculadoras e absolutamente nenhuma mais fica na gaveta. Eu vou colocar uma benga amarrada aqui. Não, vai sumir. Vou colocar uma chana amarrada. Porque aí ninguém pega. 3.750. Ó, essa aqui 2.600 a lacrado. Tô dando 30%. 2.600. Essa daqui que é aberta... 1.000 reais. Tô louco. 1.000 reais. Tô tirando 5.000. Tô tirando 5.000. Guarda lá. 2.000. Isso aqui não tem. Caralho, isso aqui. Que que é isso aí? Edivision? Que porra é essa? Aquilo ali era... Não, esse aí agora. Esse agora. Ah, esse aí. Olha o tamanho da caixa. Ubisoft? Forono? É Forono. Caralho, a estátua é desse gigante. Essa estátua é muito foda, hein, mano. Caralho. Pior que Forono, era muito foda, mano. É, mano, né? Forono, era um jogo muito foda, cara. Eu não sei porque não vingou, mano. E pior que é um jogo competitivo, cara. Não, o jogo é muito foda, mano. É um jogo competitivo, um jogo foda. A mecânica do combate, tudo assim. É um jogo muito foda, mano. Agora, Ludi? Acho que não vingou porque a galera quer jogo igual mesmo, mano. Tu gosta de guias? Corre-lo aí, ó. Não gosto, mano. Não é que eu acho ruim, não. Eu já acho que eu zerei o 3 e mais algum lá. Eu só não tenho tanto chan de guias. Guias só foi o 3, mano. Collection Ditch. Estátua só essa. Ele vem com uma guia, um bagulho pesadão de aço, velho. Muito bonito, velho. Puta que pariu. 3 mil do Halo Reach. Um dia vai chegar a hora dela. Como eu não tenho pressa e sei que ela não vende, deixa lá. Tchau. Tchau. Obrigado.